Olá pessoal, esse é o Odisseia Fotográfica. Hoje eu estou aqui no alto de um morro, num lugar chamado Rancho Queimado, que fica aqui na Serra Catarinense. Estou andando por um banhado aqui, um lugarzinho difícil de passar. Tem um gado andando por ali, meio solto, é um lugar bem isolado. Estou com o meu amigo Fernando. A gente vai fotografar as paisagens daqui, que são bem interessantes, a gente está bem no topo, 1.200 e alguma coisa metros de altura. Está quase na hora do pôr do sol, então a gente vai aproveitar esse último momento de luz para fazer umas fotos daqui de cima e também fazer fotos, a gente chegou aqui mais tarde justamente porque a ideia é fazer fotos das estrelas. Eu vou colocar a minha linha do horizonte bem baixa, porque não vai aparecer quase nada de informação aqui nessa área. Eu vou iluminar com os LEDs desse lado aqui. Aqui do outro lado, embaixo do histograma, tem uma pontinha de uma árvore que vai ser interessante também para fechar essa diagonal. E a maior parte do que eu quero pegar é justamente o céu. Até dá para subir um pouquinho mais aqui e pegar bem rente a linha do horizonte. Então eu baixei a potência daquele painel que está mostrando aqui o que está acontecendo com a câmera e aquele outro está apontado lá para o morro. Eu não fiz fotografia de teste ainda, então não sei como é que isso vai se comportar. Vamos fazer uma imagem e vamos descobrir. 30 segundos, f2.8 e ISO 3200. Lembrando que a cor que eu estou obtendo aqui então foi com um balanço de branco customizado a partir dos graus Kelvin. Se você não tem esse balanço de branco na tua câmera por graus Kelvin, você pode usar o balanço de branco para luz tungstênio e fazer um leve ajuste, se você tiver um ajuste fino ali desse balanço de branco, para que ele não fique exageradamente azulado. Então um tungstênio, um meio termo ali da lâmpada de tungstênio. E está aqui o resultado. Mesmo com o painel na potência mínima, está estourando completamente essa área aqui. O que você pode fazer se eu já estou na potência mínima? O que dá para fazer em relação a isso? Você pode desligar o painel no meio da exposição e é isso que eu vou fazer agora. vou fazer outra fotografia. Então eu comecei aqui 30 segundos e aí vou vir aqui para esse painel e agora eu já vou desligar ele. Então ele influenciou mais ou menos por uns 8 segundos a imagem. Ou seja, quase um terço do tempo de exposição total. Vamos ver se isso resolve a questão. Ficou bem melhor. Ficou bem melhor. BEtRE Ficou bem melhor.